Fala galera, Zacarias falando aqui mais ou menos para vocês, fazer um unboxing aqui de uma action figure que chegou para mim que eu comprei no site da Aliexpress, o link do vendedor vou tentar na descrição, aqui você tem o código de rastreio, esse item demorou aproximadamente uns 45 dias para chegar para mim, eu acho que é o primeiro action figure que eu compro do Aliexpress, e vamos ver se vai vir tudo certo com ele, e vamos ver a qualidade, aparentemente o preço que eu paguei foi de 45, 55 reais mais ou menos, com o frete deu tudo 60 se não me engano, 60 reais, Vamos abrir aqui a caixa, pode ver que ela vem totalmente embalada, vem bem colada aqui, tentando não cortar como é para o papelão, deixa eu ver o jeito mais fácil de ver aqui, Olha eu cortei a caixa, que bosta hein, que dá a ser bruto, aqui, É como vocês já podem ver, já está aqui na descrição de qual action figure que eu comprei, é a Mikasa, Mikasa do Anime Attack on Titan, o Shingeko no Kyajin, tá? Você pode ver aqui ó, ela vem com dois rostos, dois rostos, vem com alguns efeitos, vem com uma mão, uma parte de mão, o aparelho de, o negócio 3D né, que o pessoal usa, e com as espadas, tá? Vamos abrir aqui e ver a qualidade do produto, pelo preço que eu paguei hoje em dia, no preço que a gente usa no, que encontra de action figure assim, é muito caro, é um vício assim, é uma, É uma coisa complicada de se manter, então comprando da China é uma, é uma das opções legal para quem quer montar uma coisa barata assim, e sem ter que gastar muito caro né, Deixa eu ver aqui, ela tem, ela daqui tem a capa dela, ó, você vê bem a capa, aqui se não me engano são duas, são dois dardos que você pode ligar no dispositivo, Positivo, tá? Veio até bem, bem, muito bem completo, pelo preço que se paga né, um action figure hoje em dia, é muito caro, principalmente de animes que está fazendo sucesso, ou, isso daqui, Vamos deixar de lado aqui, vamos deixar de lado aqui, vou tomar cuidado agora para não... O que foi? Agora vamos abrir para cuidar aqui, vou abrir desse lado também Esse lado aqui já está todo... Pô, já tirei tudo já, cara... Parece que vem meio amassada... É, vem amassada não, por isso está meio duro, tá? E aqui, está a nossa... Mikasa... Tá? Ela tem articulações para você deixar ela... Em várias posições... Não tem... Muitas posições não, a perna dela, por exemplo, ela movimenta, mas... É de plástico... Cabeça dela, você pode trocar... Entendeu? Carrete removível... Você pode colocar nela as espadas... Eu só não sei se as espadas, elas são... Tem a mão para a espada... Deixa eu ver aqui... Aqui o dispositivo... Dispositivo... 3D... Eles chamam, né? 3D... Ela tem um encaixe aqui atrás... Que vai exatamente... Eles vêm para frente, eles vêm para trás... Você encaixa ele nas costas dela aqui... O encaixe não é tão... Tão firme assim não... É... Só para fora foi... O encaixe... Aqui nós temos... As adagas... Deixa eu ver se é removível... Não, não é removível... Aqui nós temos... Para você ligar o... Encaixar... A mão... E aqui... É... Isso aqui a gente tem que ver certinho... Como que vai fazer para... Deixa eu ver o que mais tem aqui... Nós temos aqui... Mãos... O suporte... Aqui nós temos as espadas... Deixa eu ver como que eu tiro essas espadas... Elas já estão soltas... Tem aqui... As espadas... Tem aqui... As espadas... As espadas... Eu acredito que deva ter uma mão própria para as espadas... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Aqui a gente só tem os rostos... Os novos rostos para ela... Tem bem mais coisas aqui... Aqui nós temos as espadas... As mãos para as espadas... Essa aqui é uma da mão para a espada... E essa é a outra mão da outra espada... E essa é a outra mão da outra espada... Encaixa certinho no dedo... Essa é a mão das espadas... Aqui nós temos... Alimento desencaixado... É... Aqui é desencaixado... 1... 2... O que vem aqui... O que vem aqui... Aqui encaixa na perna dela... O cachorro raro aqui em casa está fazendo a fiesta. Vem daqui. Vem aqui. Ela tem um lado certo para encaixar. É, tem um lado certo mesmo. Aqui e... É, o encaixinho não está muito bem firme não. Acho que dá o medo de quebrar. Aqui ela vai nas espadas. Aqui para você pendurar. Aqui as mãos. Você encaixa nas espadas. E aqui nós temos a Mikasa. Deixa eu tirar aqui a capa dela. Vamos ver aqui. A capa. Esse aqui eu esqueci de ser um efeito de negócio. Esses aqui são dois... Os ganchos. Vou colocar aqui os ganchos. Eles vão... Os ganchos eles vão aqui. Aqui. O gancho vai aqui. Perdi o negócio. Os ganchos. Os ganchos. Normal. Aqui nós temos... Ele é bem articulado. Tá? Eu não acharia que eles estão articulados assim. A qualidade do rosto. A qualidade do rosto. Se você ver. A qualidade do rosto. Tá? Um rosto decente. Que a gente consegue trocar esse rosto todo. Tira aqui. A gente tira a cabeça aqui. Deixa eu ver como é que faz para encaixar. Encaixado. Um rosto. Sai só o rosto eu acho. Um material bem resistente até. É. Somente sai aqui mesmo. O cabelo sai para frente. Quando sai para frente. A gente pode trocar o rosto da... Colocar um rosto mais... Mais... Porreta. Por assim dizer. Colocar no rosto. Olha como é que fica até aí bichinho. E colocar no cabelo. Aí já fica uma Mikasa mais... Porradeira. As mãos também você pode... A gente pode trocar. E... Colocar as mãos. Eu tirei a mão errada. Eu tirei a... A mão completa só. Aqui é só. Essas pertinhas só. O tendão fica. A mão esquerda. E... A mão direita. A mão direita. E a mão direita. E a mão direita. E a mão direita. E aí só você fazer a pose de... O mais convém para ela. Entendeu? Os aqui eu tenho que encaixar corretamente, que não estou com o escuro. conseguindo encaixar direito, mas tá aí, isso aqui é só um on-box só, eu já fiz uma bagunça no produto e agora eu vou ter que sair correndo daqui porque meu pai tá doente, eu vou ter que ficar com ele lá no hospital, aí encaixei, coisa simples que era encaixar. E tá aí a nossa Mikasa do anime Shingeki no Kiyojin, a gente tem também aqui a a capa dela, a capa dela é bem legal, tem que tirar o cabelo pra passar a capa, tem vez que consigo colocar aquela com o negócio tudo não, tem que tirar a cabeça, pra passar a capa dela, não passa, aí a capa, nossa Mikasa do anime Attack on Titan, esse daqui vai cada um de um lado assim, encaixou, e esse aqui do lado contrário aí, também, encaixou, esse daqui não tá encaixando esse picholo aqui, encaixou mais ou menos, só pra você ter uma noção de como que vai ficar a nossa Mikasa, viu? Pessoal, acho que é isso por enquanto, esse daqui é mais um unboxing mesmo, tá? Veio com umas cordinhas aqui, umas fibras, pra você amarrar e fazer alguns carcels, veio pra você pendurar aí também, entendeu? E o só portinho pra você fixar ele com uma base, pra você fixar ela numa base, então aqui você coloca na base e você fixa ela numa posição interessante, por assim dizer, tá certo? Por enquanto é só isso mesmo, lembrando que eu vou deixar na descrição tudo quanto que eu paguei, veio do Aliexpress, demorou 45 dias, aproximadamente, pra chegar, e a qualidade é boa, entendeu? Eu nunca falei, se você deixar numa estante, ela fica legal, entendeu? Não tem, não parece, não parece que é um produto de qualidade muito ruim, entendeu? Bem detalhado o sapato, bem detalhadinho, entendeu? Bem articulado, dá pra você colocar várias coisas, a pintura também não é tão ruim, entendeu? Não é das melhores pinturas, mas também não é das piores, entendeu? É bem delicado, entendeu? Aparentemente já tem um conectorzinho aqui do, que é colado na daga aqui, ela já não tá, já tá meio que quebrada a espada, entendeu? É a qualidade, né? A gente comprou um produto de uma qualidade mediana, mediana baixa, e você criar um produto top é complicado, né? Mas por enquanto é só isso, depois eu vou montar ela, vou deixar algumas imagens aí, de como que ela ficou aqui na estante, vou ver as poses, as poses que a gente pode montar, você pode encontrar aqui na caixa, entendeu? Essas poses que a gente consegue deixar ela, são bem legais, tá? E qualquer dúvida aí, se que você tiver, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato aí, pode deixar um like no negócio, compartilhar, entendeu? E a gente vai estar sempre postando alguns unboxings e revistas e quem sabe alguns gameplays também, tá ok? Pessoal, então é só isso por enquanto, muito obrigado, assine o canal, dê o like e a gente se encontra por aí, beleza? Valeu, valeu e fui!